olá galera do youtube como todos sabem sou roger dos santos do canal viagens do roger isso já são meia noite quase ninguém vai estar assistindo esse vídeo agora porque estamos iniciando 2019 passando rapidamente a desejar a todos os 12 mil inscritos do canal um feliz 2019 que tenham muitas 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 viagens de vida e que mais e não esqueça de acompanhar o canal que vai ter muitas surpresas 2019 vai ter mais viagens de ônibus mais viagem avião porque não viagens de navio barco trem helicópteros a delta parapente palão porque não muitas coisas desejo a todos um feliz 2019 e um feliz ano novo para todos acho que é isso e não se esqueça de se inscrever no canal viagens do roger deixar o like nos vídeos e curtir nos curtir no instagram que está espetacular você quer saber o que está acontecendo em tempo real com viagens do roger corra lá no instagram fui feliz ano novo